Estou aqui com o Marcos Filho, aonde a peteca nasce. Marcos Filho, primeiramente eu queria te dizer que é um prazer te entrevistar. Você realmente já com tão pouca idade é o nosso mascote da peteca. Eu queria te perguntar uma coisa, o que que te incentivou a jogar peteca? O que que te levou a jogar peteca? O que me incentivou foi o clube a jogar peteca. O Praia Clube então foi a motivação, além do paizão, foi o Praia Clube? Aham. Ah, que legal. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quem que é o maior ídolo seu na peteca? Quem que você se espelha pra chegar lá? Já que você é o início da peteca e o alto rendimento é o final. Então, quem que é o seu ídolo? Seu pai. Seu pai é o seu maior ídolo. Tem algum outro jogador que você admira muito e gostaria de jogar como ele? O Vitinho. O Vitinho lá de Belo Horizonte? Realmente grande espelho pra você. Obrigado Marcos Filho. Agora eu vou falar com o pai do Marcos Filho, que também é um figuraça, é uma pessoa muito apoiadora da peteca. Bedel, pra gente é Bedel, né Bedel? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar entrevistando a família. Queria que você também desse a sua opinião sobre essa situação que o seu filho está aí, já como atleta de destaque. E dá a sua opinião pra gente sobre o que é peteca na sua vida. Primeiro quero te agradecer, como presidente da nossa Conselhação Mineira de Peteca, dizer que pra nós, praianos, é um orgulho muito grande sediar um torneio como este, de altíssimo nível. É um orgulho muito grande pra mim poder participar e ver os meus filhos participando, conquistando medalhas. Então, pra nós, assim, é um orgulho muito grande. A peteca hoje mudou a minha vida, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida da minha esposa. E hoje eu tenho um orgulho muito grande em ser um atleta caiano e ser um atleta hoje muito dedicado ao esporte. E exemplo do meu filho, que hoje, com nove anos, está aí, como se diz, brilhando, fazendo valer a pena todo o esforço nosso pela peteca. É a peteca valorizando o esporte e valorizando o homem como um todo. Com certeza. Isso daqui mostra a família, mostra a união, mostra a humildade, porque dentro da quadra a gente tende de depender o nosso lado. Mas a hora que termina é uma amizade, uma união. E é onde a gente faz amigos. Hoje nós temos muita gente aqui no praia que não somos mais petequeiros, somos amigos. Bom, só pra encerrar, você, como sempre, dificultando e mais um título pra carreira vitoriosa aí, né? É, graças a Deus, com muito orgulho. Eu ganhei, meu filho ganhou e minha filha ganhou também. Então a peça foi completa? Peça completa, graças a Deus. É isso, gente. Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Obrigado, Bedelzinho. Grande abraço. Obrigado.